Quando se trata de projetos em casa ou no trabalho, a escolha da parafusadeira certa pode fazer toda a diferença. Estamos aqui para apresentar a vocês as parafusadeiras que se destacam em termos de potência, versatilidade e conveniência. Neste vídeo, vamos analisar detalhadamente as características que tornam essas parafusadeiras pequenas verdadeiras aliadas na hora de apertar parafusos, furar e realizar uma variedade de tarefas. Com design compacto e tecnologias avançadas, cada uma das opções apresentadas foi escolhida para oferecer o desempenho que você precisa sem ocupar muito espaço. Sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelas três melhores parafusadeiras compactas que podem ser suas aliadas em projetos grandes e pequenos. Em primeiro lugar, temos a parafusadeira Filco PPF-014.8V, que se destaca pelo ótimo custo-benefício. Fabricada pela Filco, uma renomada empresa brasileira de eletrodomésticos e eletrônicos, esta parafusadeira apresenta algumas características notáveis. Com um torque máximo de 2,3 mm e velocidade variável e reversível de até 200 RPM, além de luz LED para iluminar a área de trabalho, ela acompanha carregador Bivou e 11 pontas intercambiáveis. Essa parafusadeira é especialmente indicada para trabalhos leves e tarefas domésticas, como montagem de móveis e pequenos reparos. Ela se destaca pelo design ergonômico e compacto, facilitando tanto o manuseio quanto o armazenamento. Adicionalmente, possui um botão de trava para evitar acionamentos acidentais. Em termos de vantagens, essa parafusadeira oferece uma velocidade variável, permitindo controlar a rotação da ferramenta conforme a necessidade do trabalho, além de uma luz LED que auxilia na visibilidade dos parafusos em locais escuros ou com pouca iluminação. Este produto conta com uma avaliação média de 4,3 estrelas em mais de 1.150 avaliações de clientes até o momento desta gravação. O preço médio varia entre R$ 80 e R$ 100. Para adquirir o seu com o melhor preço, basta acessar o link na descrição. Na segunda posição, encontra-se a Black My Decker Parafusadeira Bateria 4.8V com 16 acessórios e carregador KC4815B, fabricada pela Black My Decker, uma renomada empresa americana de ferramentas elétricas e manuais. Esta parafusadeira oferece as seguintes características, bateria recarregável de 4.8V com autonomia de até 4 horas, controle de torque de 8 posições, 3mm, velocidade variável e reversível de até 220 RPM, além de luz LED para iluminar a área de trabalho. Ela acompanha carregador Bivou e 16 pontas intercambiáveis. Ideal para trabalhos pesados e profissionais, como construção civil, marcenaria e mecânica, esta parafusadeira possui um design robusto e resistente, garantindo durabilidade e eficiência. Além disso, possui um sistema de controle de torque que permite ajustar a força aplicada aos parafusos. Entre suas vantagens estão o torque superior em relação às duas primeiras opções, possibilitando o aperto ou desaperto de parafusos mais difíceis, e uma bateria com maior autonomia, permitindo um trabalho contínuo por mais tempo. Este modelo possui uma avaliação média de 4,5 estrelas, baseada em mais de 1.500 avaliações de clientes no site da Amazon. O preço médio varia entre R$ 150,00, até a data de publicação deste vídeo. Se você demonstrou interesse por este modelo, clique no link na descrição. Em terceiro lugar, temos a parafusadeira bateria Bosch Go 3.6V Bivou com 2 bits, fabricada pela Bosch, uma conceituada empresa alemã que produz soluções para a indústria, construção e automação. Esta parafusadeira oferece as seguintes características, bateria recarregável de 3.6V com autonomia de até 1.5 horas, torque máximo de 5 Nm, velocidade fixa e reversível de até 360 RPM, luz LED para iluminar a área de trabalho e acompanha carregador Bivou e 2 bits. Esta parafusadeira é uma inovação no mercado, pois utiliza um sensor de pressão que aciona o motor quando a ferramenta é pressionada contra o parafuso. Seu design inovador e inteligente oferece praticidade e precisão, com opção de modo manual para utilização como uma chave de fenda comum. Entre suas vantagens estão um torque superior a todas as outras opções, facilitando o aperto ou desaperto de parafusos com mais facilidade, e a presença de um sensor de pressão que elimina a necessidade de botões ou gatilhos para ativar a ferramenta. Este produto possui uma avaliação média de 4,8 estrelas em mais de 640 avaliações de clientes reais. O preço médio varia entre R$ 330 e R$ 420. Se este modelo lhe agradou, aproveite a oferta especial disponibilizada no link da descrição. Chegamos ao final da nossa análise das 3 melhores parafusadeiras compactas disponíveis atualmente no mercado. Esperamos que essas recomendações tenham sido valiosas para você na busca pela parafusadeira perfeita para as suas necessidades. Lembre-se de que os links para a compra das parafusadeiras mencionadas estão na descrição abaixo, permitindo que você adquira sua escolha com segurança e facilidade se este vídeo foi útil e informativo. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdo relacionado a ferramentas. Até a próxima e bons trabalhos!